Oh, oh, Matt Júnior Vamos lá É Eu tentei de tudo pra tudo funcionar Desde o primeiro dia o que eu fiz foi lutar Pra as coisas darem certo Mas nem sempre a sorte tá por perto E nem sempre eu fico esperto Esperando um teto que limite o meu ego Quando eu tento achar uma solução Eu me sinto preso a um momento Esse momento dura muitíssimo tempo Se torna até um tormento Uma jala que eu quero sair de dentro Vida, vivida Vida, perdida Só uma saída Amor Um amor pode salvar o mundo É Tem tanta coisa no mundo que me deixa pra baixo Vou dar uma volta ao redor do mundo pra ver o que eu acho Acho que nada muda de fato quando a mudança não vem de dentro Ela é deixada de lado Eu queria saber se um dia tivemos poder Se algum dia alguém vai perceber que não precisamos sofrer Não sei se as pessoas iriam compreender Que nós ainda precisamos aprender a viver Vai O tempo passa muito rápido as coisas vão e vem A vida parece um prato vazio tentando curar a fome de alguém Tem gente que nem esse prato tem Mas isso não tira a dor e sofrimento de ninguém Se a vida é uma só ou mais rio nisso eu não sei Só sei que um vazio por dentro todo mundo tem Somos detentos do nosso próprio sistema Algum dia o mundo vai ter que mudar Não podemos viver só com problemas Vida 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 Perdida Só Uma saída Amor 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 Amor